E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O bom comportamento da inflação, como indicou esse IPCA 15, deve dar condições para novos cortes da taxa básica de juros. A ata da última reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária, divulgada hoje, indica exatamente isso. O COPOM trabalha com perspectiva de inflação abaixo da meta em prazo maior, garantida até pela ociosidade e baixo crescimento da economia. Ainda vê também como benigno o movimento de corte dos juros que está ocorrendo no exterior, mas destaca alguns riscos, como eventuais problemas no encaminhamento das reformas e medidas que envolvem ajuste fiscal, além do próprio cenário externo, se houver um agravamento. Tudo isso pode afetar o comportamento do dólar e o BC admite que o dólar pode interferir na política de juros. Essa indicação até acomodou um pouco as expectativas do mercado. Na semana passada, o comunicado que veio junto com a decisão sobre os juros, passou a ideia de uma intenção meio exagerada de redução da Selic. Agora, não se descarta que possa chegar em 4,5%. Mas a aposta dominante ainda é de juros básicos em 5% no final deste ano, o que já vai ser um teste para o Brasil, que sempre teve de pagar um diferencial a mais de juros para compensar o risco país. Risco que até tem caído em alguns aspectos, mas muito pela promessa de mudanças maiores na economia, especialmente no que se refere às finanças públicas, do que por dados concretos. Por enquanto, temos muito mais intenção do que resultados da agenda econômica. Só que isso já tem melhorado a avaliação e colaborado para um cenário mais propício para a redução dos juros básicos. Laerte? Obrigado. Obrigado. Obrigado.